Estou com a central de choque em teu braço, LC6012net. Só vou mostrar como configura o controle, pra ver que é bem simples, tá? Aqui está a central. Vou tentar colocar uma luz aqui, que está mais escura aqui dentro. Você está vendo os botões brancos ali, ó? Está escrito A mais C, A e C. A mais C, é porque essa central é de choque e também tem alarme. Então, A mais C, alarme e choque, configura no mesmo botão. Você aciona, já aciona os dois, o seu alarme e sua cerca elétrica. O A, ele é só pro seu alarme. E o B e o C, ele é só pro teu choque. Então, ela vai configurar esse controlezinho, o botão A. Porque o Power ali, eu já configurei, certo? Você vai apertar o botão C. Olha lá, o botão C vai ficar desse jeito a luz, ó. Pressionou ele, olha lá, a luz está acesa. Apertei o botão agora. Piscou, pronto. Já está configurado, tá viu? É muito simples. Eu vou acionar o alarme só pra vocês verem, ó. Beleza? Então, só estou mostrando como que faz o controle. Porque cada um é um. Se eu apertar seu A mais C e ligar o meu alarme e o meu choque, o A só o alarme e o C só o choque. No caso aqui, eu só estou usando pra choque. Tá? Eu não tenho alarme configurado nela.